Então, boa tarde. Parece que nós combinamos os nossos temas. Tanto o Ames quanto o Elton vão na mesma direção da colocação da questão da operação do plano, da experiência na obra do Maquiavel. E eu tinha decidido, eu não sabia, por exemplo, falar, eu confesso para vocês, não sabiam, eu tinha decidido falar justamente sobre isso, tomando o texto do Maquiavel, que relata, que narra a experiência, para ver se lá, como é que ela, como é que essa reflexão política se faz pelos fatos da experiência, como é que isso, então, ocorre nas histórias florentinas, que é delas que eu vou falar. Bom, e vou contar histórias, porque falar das histórias florentinas é também contar histórias. Bom, evidentemente, as minhas considerações são suscitadas pela obra de Lefort, e eu tenho uma opinião, talvez um pouco diversa, da do meu amigo aqui, do Elton, que eu, sabendo das dificuldades da questão, então, eu vou tentar direcionar a questão para a possibilidade dessa interação, história e essa lógica da política, então, no caso do Maquiavel. Bom, mas vamos lá. Então, eu vou falar sobre as histórias florentinas, os que não conhecem o último dos escritos de Maquiavel, uma obra de encomenda, contratada pelos Médici, pelo cardeal Júlio de Médici, através do estúdio fiorentino, o que faz da obra uma comissão oficial da cidade, uma história oficial de Florentina. O próprio Maquiavel nos diz que ele esperava, e certamente esperavam também que ele fizesse isso, ele esperava inicialmente relatar nessas histórias o período da autoridade da família Médici sobre Florentina. Partindo, portanto, da volta de Cosimo de Médici no exílio, em 1434, e depois a família Médici chegando a um verdadeiro principado, ao principado que eles ascenderam, até 1494, quando o domínio da família foi temporariamente interrompido por um período republicano. Então, a ideia do Maquiavel é uma encomenda dos Médici e de relatar o período do principado, digamos assim, ou da ascensão e principado dos Médici. No entanto, Maquiavel acaba por ignorar essas marcas, em 1434, em 1494, e por escrever uma longa história da cidade de Florença desde o seu início, mudando, portanto, o seu objeto. Ele passa, deixa de escrever, uma história de príncipe, como se dizia no Renascimento, uma história de um homem ou de um clã, ou, no caso, de uma família, a família Médici, para escrever agora o que ele denominará a história universal, de todos, de uma cidade. Trata-se, portanto, de uma obra de pensamento, mas não de uma obra que nós chamaríamos teórica. Ela é justamente histórica, porque ela pensa, através da própria reconstrução, da trama dos acontecimentos, da trama dos fatos. Ela pensa pelos fatos, nos fatos. Ela pensa, argumenta, ou demonstra, como diz Maquiavel, por fatos. Pois ela busca, pela narração, na narração, compreender suas razões, extrair de sua consideração, uso uma expressão do Maquiavel, o sentido e o sabor que elas têm. Portanto, o próprio objeto da minha comunicação me impede, ou melhor, o próprio objeto, então, da minha comunicação me impede de desprezar, de desconsiderar a narrativa, os acontecimentos, os fatos dessa história. Me impede a pensar com ela, através dela, buscando, através da narrativa, com ela, buscando retomá-la e interpretá-la, enfrentando, portanto, por minha vez, as perplexidades, interrogações e mesmo as convicções presentes no campo do comentário crítico. Começamos, então, por um brevíssimo exame dos tópicos mais gerais e mais comuns da crítica das histórias. O primeiro deles é, certamente, a observação de que, nessas histórias, mudaria o tom e mesmo o teor das considerações anteriores de Maquiavel sobre as discórdias civis. As afirmações tão surpreendentes e tão contundentes sobretudo dos discursos sobre a primeira década de Tito Livre, relativas às dissensões entre grandes e povo e sobre seus efeitos efeitos benéficos para as repúblicas, por oposição às divisões facciosas, partidárias, sectárias, de sete. As dissensões entre grandes e povo, com seus efeitos benéficos para a república, pareceriam, aqui, no mínimo, no campo do comentário, perder muito da sua força. Na sua visão pessimista do caminho histórico da sua Florença, entusiasmo com Roma, pessimismo com Florença, a divisão civil se desbotaria. A graça, o entusiasmo do Maquiavel pela divisão civil se desbotaria. Então, na sua visão pessimista do caminho histórico da sua Florença, ocorreria uma reavaliação pouco encorajadora desses conflitos políticos, que chegaria mesmo a comprometer o seu entusiasmo pela trajetória política da república romana, sobre a qual Maquiavel, aqui, não deixa de lembrar, agora, que ela termina em uma desigualhanza grandíssima e imprincipada. Roma, que termina mal, que termina em uma grande desigualdade e imprincipada. Não se trata, evidentemente, de que Maquiavel volte atrás ou de que ele comprometa sua afirmação sobre essa divisão inultrapassável dos humores opostos de grandes e povos que ele diz existir em todas as cidades. Chega a usar o vocábulo natural em todas as cidades. Como se sabe, já no proêmio da obra das histórias florentinas, Maquiavel censura os historiadores da cidade que o precederam, Leonardo Bruni e Pódio Bratiolini, por terem, em parte, calado e, em parte, minimizado, por razões equivocadas, ele diz, os astirile discórdia e intrínseca inimisitia. Os historiadores anteriores ou ignoraram ou minimizaram, privilegiando o relato das guerras, das inimizades externas. Ora, diz Maquiavel, uma lição mais útil para os cidadãos que governam as repúblicas que é aquela que demonstra as razões dos ódios e divisões das cidades, o que eles deixam de fato. Não há, portanto, qualquer hesitação ou ambiguidade do autor sobre o interesse e a centralidade dessa questão. Ela estará no centro do seu olhar sobre as histórias florentinas. No entanto, já nesse proêmio, duas considerações parecem também incomodar os leitores dos discórcios. Em primeiro lugar, ao se referir às notabilíssimas divisões que Florença conheceu, diz quase toda cidade, as cidades conheceram divisões notáveis, Florença notabilíssimas. Ao se referir às notabilíssimas divisões que Florença conheceu, que causaram dizer mais mortes, exílios e destruição de famílias que em qualquer outra cidade que se tem memória, ao se referir a isso, ele alude à malignidade desses efeitos das divisões. bem diversos, portanto, daqueles que produziram a grandeza e a virtude romana. Na Florença, as divisões produziram mortes, exílios e a corrupção da cidade. Mas, a mais, Maquiavel lamenta essas divisões. Elas não chegaram a destruir a cidade, ele diz, mas se elas tivessem tomado uma forma de governo que a mantivesse unida, diz Maquiavel, não sei que república antiga ou moderna teria sido superior. Ora, esta e algumas alusões mais à unidade levam alguns leitores desta obra a vislumbrar nela alguma volta ou alguma concessão à velha tradição florentina, da exaltação da unione, da concórdia, ao lado da arraigada reprovação aos partidos, a sete, a todo facciosismo. De fato, é preciso reconhecer que Maquiavel arrola entre as notabilíssimas divisões de Florença, sem qualquer distinção, as dissensões de humores políticos e as divisões facciosas, assumidos, portanto, assumidos, portanto, ambos, humores e divisões facciosas, como responsáveis pelos males que ocorreram à cidade e responsáveis por sua corrupção. Diferentemente de Roma, em que ao longo da sua história produziu-se apenas a desunião entre nobres e plebe, em Florença, diz Maquiavel, primeiro dividiram-se os nobres entre si, divisão facciosa, depois os nobres e o povo, divisão política, contra a opressão, o povo derrubando a nobreza, se colocando contra a nobreza, contra a opressão da nobreza, que o texto deixa absolutamente claro. E, por último, diz ele, a divisão entre o povo e a plebe, divisão política, outra vez, a plebe se opondo à opressão do populo graço florentino, tendo muitas vezes ocorrido, diz ele, que uma destas partes tornada dominante, tornada superior, dividiu-se em duas divisões, portanto, facciosas no interior da classe dominante. Essa listagem indistinta, confirma, essa listagem indistinta, confirma a opinião, parece confirmar a opinião de José Luiz Lames, que aqui está, e com quem dialogamos desde essa manhã, de que as divisões apresentam nessa obra uma realidade pastosa, um pouco diferenciada de contornos instáveis. Os conflitos dos humores, dos humores políticos, se fundiriam e confundiriam com os conflitos de interesses facciosos. Assim, segundo Lames, o esquema dual dos discórcios ganhariam, e você ainda lembrou isso hoje, esse esquema dual dos discórcios, ganhariam nas histórias um espectro de múltiplas formas instáveis, incapazes de definir-se como dissensões políticas e de produzir os bons efeitos que ocasionaram em Roma. E por que tais divisões não se alçam à forma política do conflito? Segundo Ames, e não só Ames, a Gisela Bock, a Patrícia Aranovitch e tantos outros. Por que tais divisões não se alçam à forma política do conflito? Ele responde, então, da companhia de outros comentadores, muitos comentadores, que isso ocorre por faltar à cidade instituições capazes de disciplinar politicamente as paixões e ambições egoístas dos homens. Então, faltam instituições para disciplinar politicamente essas paixões e ambições egoístas dos homens. Todos os homens são maus, uma espécie de registro antropológico, nós poderíamos dizer, das paixões e da luta por interesses. Então, faltaria a Florença instituições capazes de disciplinar politicamente essas paixões e ambições de modo a estabelecer entre os homens, ou melhor, de estabelecer entre os polos do comando e da submissão, estabelecer, desculpe, entre os homens em geral, essa polarização do comando e da submissão, que se faria no interior de instituição. Que, então, esses polos do comando e da submissão catalisam esses polos que catalisam o desejo de dominar de uns e o de liberdade de outros. o desejo de poder e sua negação. Desse modo, pensa antes, e eu acho que acompanhado de boa parte do comentário, a existência de meios ordinários adequados, de boas instituições políticas, precederia como sua condição a oposição dos humores propriamente políticos. e observa-se que aqui a divisão política por depender dos meios constitucionais ordinários para existir, se revela inteiramente incompatível com o recurso aos modos extraordinários tornados nas repúblicas violência nua. Ora, o que, não sei se traduzo bem para os comentadores, mas eu acho que essa é a direção, o que eu pretendo sugerir aqui, e esse, então, é o intento da minha comunicação, é, de um lado, que as convicções dos discórcios relativas à distinção entre dissensões políticas e divisões facciosas, e também quanto ao caráter benéfico da oposição dos humores políticos, no caso romano, e destrutiva das lutas de facção, seriam, no meu entender, eu vou tentar mostrar, plenamente mantidas nesses relatos das histórias. De outro lado, eu quero também sugerir, nessa comunicação, que a divisão que Maquiavel diz ser natural necessária, constitutiva de todo o corpo político, que assume em Roma uma única figura, porque ela se resolve politicamente em Roma, e, portanto, não se desdobra em outras divisões. Então, essa divisão constitutiva do corpo político, que assume em Roma uma única figura, ocorre, evidentemente, também em Florença, como em todas as cidades. assumindo, no entanto, aqui, múltiplas figuras, intercaladas por divisões facciosas no interior de cada parte, de cada grupo, de cada grupo que se alça à dominação. essa alternância lamentável entre... Maquiavel mostra lamentável, ele fala malignitário, malignitário. Essa alternância lamentável entre divisões políticas e facciosas testemunha a incapacidade do povo florentino de produzir boas instituições e leis verdadeiras, revelando-se uma república apenas de nome. Maquiavel usa isso no primeiro capítulo do livro IV. Uma sombra de república. Não é uma república. Cuja história, então, uma sombra de república, uma república de nome, cuja história mostra a perda progressiva da virtude e a ruína final da cidade, da república e do principal. é esse o percurso que Maquiavel pontua em poucas linhas no proímio das histórias. No início, a dominação da nobreza, dividida em gelfos e gibelinos e depois, dividindo-se os gelfos vencedores dos gibelinos em bianque e médio. Então, dupla divisão no interior da classe dominante da nobreza. A essa oligarquia odiosa e enfraquecida por suas lutas internas vem no porço o pópulo, a burguesia e a pequena burguesia florentina, que, em meados do século XIV, vence a nobreza e a afasta inteiramente da cena política, produzindo o que hoje nós conhecemos como o governo das artes ou o governo das corporações. afastam a nobreza e produzem esse regime de governo das corporações. Agora, as divisões, lutas facciosas, se instalam no seio do pópulo, até que a plebe, liderada pelos Tionpi, se rebegue, chegando ela própria ao poder. Para, imediatamente, também ela a se dividir, se dividir, e ser derrotada, abrindo as portas, então, para o estreitamento do regime, para um governo oligárquico, que, em meio a muitas lutas de facção, levará Florença ao principal dos mestres. Sob a capa de república, mas um verdadeiro principal. Então, Maquiavão pontua essa história, põe o quadro dessa história já no proeme das histórias florentinas. Mas, não basta traçarmos esse roteiro da narrativa que está lá no início do livro, é preciso entrar na narração. Maquiavel lembra, nesse proeme, que, em história, além do prazer, o que se espera dos relatos, sua utilidade, como ele diz, é, sobretudo, compreender as razões dos ódios e divisões da cidade. E, nesse domínio, as indagações nas histórias florentinas serão, portanto, muitas. O que move a divisão dos humores de grandes e povo? O que move as divisões partidárias? Resposta simples, traz as duas perguntas. O que leva, agora sim, o que leva a mesma oposição originária entre o desejo de comandar e o de não obedecer a produzir efeitos diversos? Tanto em Roma, efeitos diversos, em Roma e em Florença. O que leva essa mesma divisão originária a produzir esses efeitos tão diversos? ou ainda, por que esse mesmo desejo de não opressão, desejo popular, se desdobra na produção de instituições republicanas da liberdade em Roma e em governos tirânicos em Florença? assim, é para tentar pensar essas questões, eu vou relembrar muito brevemente, mas muito brevemente, o segmento, aquele segmento da narrativa dessas histórias florentinas que nitidamente mais mobiliza o empenho intelectual e a arte de historiador de Maquiavel. são as passagens dedicadas à revolta da íntima plebe florentina em 1378, a revolução dos tiongres, os cardadores e tintureiros da indústria florentina da lã, destituídos de direitos políticos, porque eles são sotopostos, subordinados às corporações, não têm direitos políticos, para ter direito político em Florença e têm que estar inscritos na corporação. Então, essa revolução dos tiongres, os cardadores são os cardadores e tintureiros da indústria florentina da lã, destituídos de direitos políticos, subordinados a uma das mais poderosas corporações da cidade. Trata-se dos eventos relatados no livro 3, a partir do capítulo 12, sobretudo, quando a plebe passa a ocupar a frente da cena política. Bom, eu vou narrar muito brevemente os episódios para a gente tentar compreender o que se passa. O livro 2 termina nos anos 1350 com a vitória com a vitória com a vitória com a vitória do povo, com a vitória com a vitória do povo. Não, não, eu vou falar. Então, o livro 2 termina nos anos 1350 e com muita violência, com a vitória do povo, o povo graço, sobretudo, da burguesia florentina sobre a nobreza. e o estabelecimento de novas instituições, como eu disse há pouco, o governo das artes. O livro 3 se inicia assinalando a derrota da nobreza e essa mudança de regime. Maquiavel diz que parecia, então, não haver motivos mais para perturbações. Porém, a má fortuna e as não boas instituições da cidade fazem surgir uma rivalidade entre os clãs entre os clãs burgueses, dos albidzi e riti, para obter o principado na república. Quer dizer, os populães vencem a nobreza, parece que, então, tudo bem, agora eles vão se dividir entre si para obter o principado na república. Esses clãs se armam, recorrem à violência privada, se sobrepõem às leis. Ou seja, a oposição popular à opressão da nobreza, que levou a novas instituições e leis. A elas se seguem desavenças de facções corrompendo as leis. Então, nós temos um momento de produção de novas leis e um momento de corrupção das leis logo em seguida. As duas facções se enfrentam por um longo período, mas prevalece o partido dos albides, que se tornam, diz Maquiavel, insolentes e tirânicos. Em 1371, unidos a maior parte dos popolani da alta burguesia e da antiga nobreza, esse clã decide permanecer só no governo. Governar sozinho. Principal. mudando as instituições a seu favor. Não conseguem, mas ganham muito mais poder com as suas manobras e passam a mandar e desmandar na cidade com a ruína do espaço público e a corrupção, portanto, das leis da cidade. Maquiavel diz que aumenta o número dos seus inimigos e a cidade se põe à beira da guerra civil. Ora, o conflito de facções volta a ganhar, portanto, o conflito de facções logo em seguida, melhor, volta a ganhar estatuto político, pois, na oposição a esses potente popolani e os antigos nobres aliados deles, se juntam o pópulo minuto associado a alguns poucos ricos, entre eles Salvestre de Médici, e, mais importante, Maquiavel diz il rimanente della multitudine, a cidade se junta contra o partido que se tornou principiço. Esse conflito é que abre o caminho para a entrada em cena da plena, pois, ele começa, o movimento começa como oposição do pópulo minuto aos potentes popolani e termina como conflito da plebe contra o pópulo. Termina como um conflito da cidade contra esse quase que principado dos albites e termina com o conflito da plebe contra o pópulo. o pópulo minuto e seus aliados, Salvestre à frente, tentam, no momento em que eles estão se opondo à facção dos albites, o pópulo minuto e seus aliados, Salvestre de Médici à frente, tentam aprovar uma lei contra os grandes, contra a facção burguesa, que domina a cidade. Diante da resistência, eles tomam a praça armados e, junto com a plebe, passam a saquear a cidade, incendiar as casas, abrem as prisões, saqueiam monastérios e Maquiavel fala, então, da rabia della multitudine e do popolare furor. Todos juntos, nesta oposição a essa facção burguesa que havia metremamizos e, no seio desses tumultos, é no seio dele, que não foi iniciado pela plebe, é que a ínfima plebe entra em cena, no meio desse tumulto. Agora, não mais como coadjuvante do pópulo minuto, mas com iniciativa própria. E o que move a plebe? Maquiavel diz, primeiro, o medo de ser punida pelas violências de todos. Ela tinha pego carona na revolta do pópulo minuto e disse, vai sobrar para nós. Então, a primeira da hora das punições, do reverso da onda. Então, medo de ser punido pelas violências de todos. Segundo, ódio aos cidadãos ricos e poderosos, os príncipes das artes. O discurso do Chompo anônimo nessa hora, é um homem do povo anônimo, diz que eles querem poter com piu libertà e piu sodisfazione nostra e piu sodisfazione nostra que per il passato viver. Quer dizer, viver agora com mais satisfação do que pelo passado. Poder com mais liberdade e mais satisfação do que no passado. Vejam, a palavra liberdade vai aparecer aqui várias vezes. E também, eles dizem que desejam abrir o caminho, eu estou citando, para obtermos as coisas que desejamos para a nossa liberdade. Eles nitidamente estão lutando pela liberdade. E por fim, há também, evidentemente, a insatisfação com o que recebiam pelo seu salário. Contrariamente ao que pensam Boc, a própria Ames e a própria Patrícia, me parece que o teor fundamental dessas reivindicações não é econômico, é político. É o ódio dos grandes e a reivindicação de cidadania daqueles que estão dela excluídos. Basta verificar as reivindicações dos Trump no momento em que eles tomam a senhoria, porque eles vencem nessa revolta. E ganham novas leis, introduzem em Florença novas leis, como o pópulo tinha introduzido novas leis tempos antes contra a nobreza. Eles agora introduzem novas leis contra o pópulo, contra o domínio da alta burguesia. Primeiro, reivindicações, então, dos Trump. Primeiro, criação de três novas corporações. deles próprios, cardadores e tintureiros, uma outra para os costureiros, alfaiates, barbeiros e outros semelhantes, e uma outra para a plebe. Eles saem da plebe também, mas uma outra para a plebe, ou seja, os sem profissão, os que não têm nenhuma profissão. Todos têm, ou seja, universalização da cidadania. Isso é o que eles propõem e ganham. Então, participação política, justiça própria, porque se eles têm uma corporação, eles participam do governo da cidade e têm uma justiça própria, porque a justiça é feita através das corporações. Segundo, absolvição dos confinados e dos advertidos, que eram os excluídos temporariamente da política. E suspensão do pagamento das dívidas por 20 anos para os inscritos nas novas corporações. E os pobres não têm como pagar sua dívida. É com essas reivindicações que eles tomam as ruas, queimam casas, queimam os livros da corporação da lã, libertam prisioneiros e fazem o diabo numa cidade. Por fim, eles sequestram, eu estou perguntando, eles sequestram o estandarte da justiça e entram no palácio do governo, diz o Maquiavel, combatendo e vintindo. E, nessa tomada do palácio, à frente vai a personagem que Maquiavel mais elogia nas histórias e que sai em toda a sua obra. É um tchompo que se chama Michele de Lando, que o Maquiavel descreve essa cena quase que simbolicamente, cinematograficamente, nós diríamos. É um homem descalço, quase nu, que porta o estandarte da justiça e que sobe à escadaria do palácio com a multidão atrás dele. No momento em que ele entra na sala da senhoria, ele volta o rosto para a multidão e pergunta o que vos parece vejam o palácio é vosso a cidade está em vossas mãos o que vos parece que se deva fazer? A multidão responde o Maquiavel não diz em discurso direto ele diz em discurso indireto que os governe e governe a cidade como lhe parecesse melhor. Michele aceita a senhoria e diz Maquiavel como homem sagaz e prudente decide acalmar a cidade voltar portanto às vias ordinárias é um momento revolucionário que agora volta às instituições e às vias ordinárias convoca as corporações todas da cidade cria uma nova senhoria mas agora dando o dobro do peso para os novos sindicatos da plebe as novas corporações da plebe e convida cidadãos amigos da plebe para participar do governo talvez o bimédicos grandes burgueses florentinos o que vem ele convida para participar do governo os amigos da plebe é uma saída portanto institucional e legal que incorpora as diversas partes da cidade isso justamente desagrada a plebe agora eu leio uma pequena passagem de uma que avel maior ele diz pareceu a plebe que Michele ao reformar o estado havia sido muito favorável aos Maggiore Popolani e não lhes parecia ter parte suficiente no governo para manter-se nele e poder defender-se se necessário deu o poder demais para os nossos inimigos retomam as armas e voltam para a praça sob Maquiavel diz agora eles entraram no palácio sob o estandarte da justiça Gonfalone de justiça agora eles voltam para a praça com seus estandartes se deixam tomar pelo desejo de governar sozinhos Michele os exorta a depor as armas e diz que só então lhes poderia ser concedido o que não poderia lhes conceder sem perder a dignidade sem que o governo não poderia conceder sem perder a sua dignidade a multidão furiosa se reúne em outro ponto da cidade em Santa Maria da novela e decide impor à força as suas reivindicações enviam dois emissários à senhoria que expõem aos senhores que expõem aos senhores sua comissão diz Maquiavel que expõem aos senhores sua comissão com grande audácia e maior presunção censuram Lando pela ingratidão e o pouco respeito com que se conduziram com eles não obstante a dignidade e a honra que lhe haviam feito e das palavras diz Maquiavel vão as ameaças parece necessário agora vem uma frase espetacular de Maquiavel ele diz pareceu nesse momento necessário a Michele frear de modo extraordinário uma extraordinária insolência em relação às instituições que tinham sido restabelecidas e segue-se o esperado ele pareceu a Michele então frear de modo extraordinário uma extraordinária insolência ele toma sua arma frere os comentários do povo e manda prendê-los os primeiros comissários do povo que tinham ido lá para ameaçar a senhoria ameaçar portanto os governantes da cidade e isso segue-se então esperado a plebe se apronta para invadir novamente o palácio Michele junta agora os termos do Maquiavel são importantíssimos com um grande número de cidadãos e ele agora vai falar dos outros como parte a plebe agora parte do grande número agora vai resistir ao desejo de governar sozinha da plebe com um grande número de cidadãos e parte para combater a plebe que quer agora ele diz governar sozinha Maquiavel usa aqui para a plebe agora os mesmos adjetivos que usaram para os grandes arrogância audácia previsione insolência e outros mais seu desejo de não ser comandada pelos grandes se reverte em desejo de comandar ficar só no governo governar sozinha desejo portanto de comandar a plebe portanto se junta a cidade contra ela contra a parte agora se junta o grande número contra a parte a plebe é vencida e se vê dividida muitos cederam as palavras de Lando e outros ele pôde dominar com as armas bom segue-se então a perda das conquistas que tinham sido feitas a primeira medida do pópulo será abolir a arte do pópulo minuto excluído o poder mais uma vez e a dominação agora também tirânica e violenta dos que dos popolani que se opuseram aos gelfos a dominação então dos popolani que tinham ficado do lado da plebe e que tinham se oposto aos gelfos eles se tornam agora os príncipes da cidade eu estou usando a expressão do maquiavel e é um grupo que logo mais vai aparecer a todos tirânico e violenta voltam portanto as violências de facção e logo o partido dos popolani nobili e dos gelfos recupera o poder o velho partido gelfos depois de toda essa trama volta ao poder e reassume o estado perdendo portanto o estado a facção ligada à plebe os próprios médicos eles vão ser alguns mortos um decapitado o outro exilado o próprio salvestre será castigado que lições maquiavel tira e nos permite tirar desses acontecimentos agora eu gostaria de falar mais eu sei que não é possível mas a gente pode ver depois primeiro que grande parte das conclusões de maquiavel são antecipadas no proeme no capítulo 1 do livro 3 a divisão civil diz ele aí que existe em todas as cidades se resolve se efetiva em Roma e Florença por meios diversos e produz efeitos diversos em Roma o conflito se faz disputando politicamente em Florença o conflito se dá combatendo hostilmente eles se dão por meios diversos porque o povo das duas cidades diz maquiavel processam de modos diversos o seu desejo de não dominação em Roma não pretendem excluir os adversários da cena política em Florença querem governar sozinhos excluir seus adversários da cena política e maquiavel diz o desejo do povo é mais razoável o desejo do povo do povo romano é mais razoável é mais sensato o desejo do povo florentino injurioso e injusto do povo vejam bem não é da cidade de Florença é do negativo em Florença é injurioso e injusto porque ele suprime a dignidade dos adversários tentando excluí-los também da cena política e os resultados os efeitos são também diversos num caso os tumultos terminam em lei no outro em exílios mortes e tantas outras violências mas sendo as causas a mesma sendo a causa a mesma de onde vem a diversidade dos meios e dos efeitos mas que a vó sugere no capítulo 1 37 dos discórcios uma primeira uma primeira colocação ele um primeiro motivo que não responde a tudo mas que é importante a intensidade do ódio o desejo de vingança a intensidade do ódio nas duas cidades advindo também de uma maior ou menor ferocidade das elites dos dominantes dos grandes mais ferozes no lugar no caso de Florença e menos mais cordatos em Roma como ele deixa claro também no problema mas tem uma segunda uma segunda coisa um segundo motivo que é a busca ilusória da segurança por parte da plebe em função de um mal conselheiro o medo a plebe florentina tem medo a plebe romana é audaciosa e por fim há ainda uma ilusão maior e mais astuciosa o partido popular ao se opor à dominação à opressão dos grandes é certamente sempre movido pelo desejo de liberdade pelo desejo de mal-opressão e investido e se opõe portanto à opressão dos interesses particulares dos dominantes nesse momento ele afirma em todos contra a opressão particular dos dominantes ele produz a se diz aqui hoje direitos leis e direitos no entanto a ilusão possível é a de que esse desejo de leis sempre determinadas de direitos sempre determinados a ilusão possível é a de deslizar imaginariamente desta negação determinada numa negação genérica não uma negação histórica determinada da opressão mas uma negação da opressão ou seja a plebe se colocar ou o pópulo o negativo se colocar como uma espécie de potência universal da liberdade potência universal de negação da opressão investir-se de um universal abstrato que faz dele que faria dele classe universal obrigada obrigada mensagem mensagem que faria do que faria do